Olá, meus amores! Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eu ensino tudo sim, fermento de litro. Hoje a irmã Lenice trouxe aqui para vocês um pão adocicado só com três ingredientes. Isso mesmo! Já temos aqui o pão de sal, a irmã Lenice fez o pão adocicado e vamos ver como que ficou cortado. Olha só que maravilha! Super fofo, macio. Gente, vou ensinar o passo a passo. Não pule o vídeo para vocês entenderem bem o vídeo, tá? Ó, dá aquele like, não esquece, gente. Olha, Lenice, fica tão triste quando vê o vídeo aqui e não tem like, né? Vamos dar um like para nós? Então vamos lá para a receita? Então vamos lá para a nossa receita de hoje. Pão adocicado com três ingredientes. Econômico, né? Não vai outros ingredientes. A gente vai mostrar para vocês o que vai aqui só. Na minha esponja, gente, eu coloquei aqui meio litro de fermento, tá? Coloquei seis colheres de açúcar. Quem quiser mais doce, coloca um pouquinho a mais. Umas duas colheres a mais por aí. Vai depender de cada um. E coloquei dez colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Para ficar essa esponja aqui. Como na esponja a gente utiliza, na hora que a gente vai fazer a reforma, a gente utiliza o sal. Então não tem necessidade de você colocar aqui. Se você for querer colocar uma pitada de sal, você coloca na farinha de trigo. Vamos colocar a nossa farinha aqui. Eu pesei aqui 600 gramas. Vamos ver quanto que vai de farinha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda o segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, e me livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1. Vamos pôr mais aqui. Vamos utilizar a mão agora, né, gente? Porque com a colher já não dá mais, tá? Passei a massa para a mesa, gente, que é mais fácil a gente poder mexer com ela, tá? Lembrando que aqui no nosso canal, a gente ensina vocês a fazer o fermento de litro, todas as reformas corretamente, para que você não erra no seu pão, né? A gente garante que você vai comer um pão de fermento de litro, além de bem crescido, fofinho, sem gosto nenhum de azedo e nenhum tipo de ruidade no seu pão, tá bom? Então é só clicar embaixo aí, no slogan do canal aí, né, nessa parte que tem um círculo escrito de rosa aí. Vocês clicou ali, vocês vão entrar diretamente no canal e vai aí obter bastante receita, mais de 60 receitas feitas com o fermento de litro, tá bom? Temos bolo, pães de leite, cuca, pão integral, semi-integral, tem, graças a Deus, nosso canal é bastante rico de receita. E a gente conta com a ajuda de vocês, gente. Quem entrar aí pela primeira vez, se inscreva no canal aí nessa letrinha vermelha aí abaixo, Clica aí, aperta a opção do sininho para vocês não perderem nenhuma receita que a gente coloca aqui e nenhuma live que a gente sempre está fazendo, conversando pessoalmente com vocês, tirando todas as dúvidas sobre o fermento, a massa, a esponja, as reformas, tudo a gente passa para vocês, tá? Olha aqui, a massa já está num ponto, chegando num ponto bom, né? Quando você está sovando a massa, a mão tem que manter limpa assim, tá? Ó, você vai sovando, você vê que está pegajosa? Põe a pouquinha coisa assim, ó, ó, tá? E vai, ó, sovando, manter a mão limpa. Então aqui está pronta a nossa massa e agora a gente vai cilindrar o nosso pãozinho, rolar ele, tá bom? Então, toda a massa feita na esponja já pode enrolar em seguida. Bom, gente, aqui está o meu pão já enrolado. Eu dividi a massa porque a outra massa eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Fica atento aí que a gente vai colocar, tá? Vai ser uma massa muito maravilhosa, um pãezinho muito gostoso. Então, esse meu pão levou quatro horas para crescer porque a gente fez na esponja, a temperatura estava boa, né? E para assar, gente, sempre forno médio, tá? Deixa no forno médio que daí ele vai assar de dentro para fora e vocês vão ver que vai ficar muito bom assim. A cor do pão depende de vocês aí como vocês querem. Eu gosto dessa cor para mais marronzinho, tá? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não perca o vídeo. O próximo agora vai ser o pãozinho de coco feito aqui com essa massa mesmo. Então, a gente vai ensinar vocês a modelar esses pãezinhos e fazer a cobertura, né? Uma cobertura certinha para vocês fazendo o pãozinho, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho